E aí, galerinha, beleza? Molecada! Vamos lá com mais um videozinho, esse eu fico finalmente com vocês, com mais uma gameplay comentada hoje de Modern Warfare 3, com minha conta de sniper, novamente eu vou... Vou tentar fazer um frag bom, não vou camperar, apenas vou tentar, tá? E tentar ficar positivo, a gente vai ficar positivo, Team Bad Match, vamos ver se não tem hacker, infelizmente está tudo hackeado, Modern Warfare 3, vamos ver aqui a minha que eu vou aqui, deixa eu começar aqui, está carregando, não, 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 não. Não, 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 não aqui na coluna falou chega na mata mata mas é que eu levo é matar semana você também que me matou na primeira falei para cá para cá vai ser a mirei mesmo que foi que esse copo o cara tá tirando as minhas costas na minha mata culpa a minha para aí para aí eu vou porque quis não tem graça também já me dá aqui eu não tô comprando tá tô protegendo o perímetro só um pouquinho aqui aqui ó e arroba no meu tio velho vai se ferrar ou não faça isso não nenhum oi ai ai ó oi oi set do capiroto estão perdendo o desgraça e não tô enxergando demais nossa uma penda chegando nada todos os arites mesmo eu tô entalado aqui no ai 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 Jesse está aí de 12 e não é uma par homo desse jeito que os caras campeão pra caramba Ai moleque cara rai不起 carieta l Quem sabe Quem sabe Pera não menininho Sai dai Essa Não Não Seja do bem Obrigado Vamos ver Vamos ver Qual a cara Mano Esse mano Mãe . O cara fica jogando de Um PS7 Meu Depois esse video eu gravar outro video Em cima desse video Com uma classe normal, sem que você diz nada, vamos ver o que acontece nesse lobby aqui esse menino ta muito metido ao faralupo aqui velho, faralupo aqui velho é, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui muito cheio de crescer, eu sou bom que eu já vi um P7 olha aqui, caramba, olha aqui eu não vejo isso, vamos secar foto pra você aprender não vou, ele que matou com a faca, puta merda velho to com o hot e se eu to fazendo um videozinho ta matando nada, velho toma agora deixa eu matei com a faca, a vagabundo, a vengaça, vengaça que a faca que vinha faz Oh, subiu muito! Oh, Jesus! Toma os aroios! Toma os aroios! Não sei se eu tenho que os aroios na... Caralho! Toma o flash! Toma o flash! Tô cegozinho! Toma! Chuba! Chuba, Jesus! Toma na orelha! Outro, outro, outro! Outro, outro! Outro, outro! Oh! Mano, vocês viram isso, né? Mão ozeira! Tá vendo isso, né? Meu, fala sério! O cara vai matar o cara de sniper! Lá em cima! Oh! Com esmal! Velho! É muita ser vergonhice mesmo, velho! Olha! Não mata! Simplesmente não mata! Ah, mano! Para de camperar, filhotinho! Oh! Camperzinho de bosta! Camperzinho de merda! Para de camperar, né, velho! Oh! Oh! Tô indo freneticamente atrás dos caras de sniper! Perdeu um cara lá! Caramba! Caramba! Eles ganham de defesa! Pegou na caixinha essa merda! Puta! Que barata! Aqui, aqui, aqui! Apareceu aqui? Não, não! Tem! Cadê, mano? Caramba! Pô! Já tá com esse... O dragueiro aí! Cadê o menino? Ah! Olha o cara aqui! Camperando! Olha ali! Para, velho! Muito camper! Esse moleque, velho! Olha o frag dele! Oito barra, nove! O cara é camperando desse jeito, meu! Ah! Bora! Eu quero estar procurando demais pra pegar uma caixa, velho! Toma! Então toma! Então toma! Olha! Ele tá camperando de... Olha aqui! Será que ele tá aqui ainda? Morreu ali, ó! Vamos lá, Tira! Vamos virar esse bagulho aí! Vamos virar esse bagulho aí, velho! Toma! Vou colocar aqui! Puta! Vamos matar! Eu tava esturado! Eu tô... Eu tô... Toma! Não toma! Não toma! Então toma! O draguezinho já aumentou! Vamos lá! Pera aí! Todo mundo! Vamo lá! Ah! Trê poke... Ah! Tia Suiz! Cê virou esse! Ah! Acordou! Acordaram! 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 Eu tô... Toda impressão de vocês! Tá feio! Olha lá o caralhinho! Você não enxerga o cara lá, velho! O caralhão, velho! Nossa! Tá tremendo tudo! Jesus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Joga aí essa bosta! Seu lixo! Não falar isso sim com as pessoas, velho! Não pode ficar falando isso! Não pode tirar as pessoas de lixo! Não pode, velho! Não pode, velho! Estamos virando o bagulho! Ele deitou e morreu! Ah! Olha isso! Tacou no outro! Tacou no outro! Tava trocando com o outro! Tocou no outro! Tocou no outro! Catou em mim! Tocou no outro! Poxa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ferenemicamente aqui! Vamos lá! Fleshinha, cara! Eu chamo no cavalo! O que eu chamo no cavalo! Pei-lo! O que eu chamo no cavalo? Quem me melou! Um cavalo! Tocou no cavalo! Tocou no cavalo! Então toma! Eu errei todos os tiros! Uma firmeza! Vamos lá! Todo Jesus Tá bom, eu fiquei primeiro Mano, eu fiquei primeiro Do time, velho Olha isso aqui bonito de sniper, velho Jesus Cadê o camperzinho? Ficou negativo? Mas é uma bosta mesmo Valeu, galerinha, valeu o vídeo aí Dá um like, dá um favorito Se inscrevam no canal, valeu Falôs Fui